Direito mesmo agora Direito mesmo, aham Eu sou formado em tudo I'm a lower I am all professional In the world Mas o diploma tá o que? Meu diploma é de ator Não interpreto qualquer Pessoa É, pois você vê eu atuando, você chora, tá? Você vai falar assim, eu não sou ninguém Sério? Aqui é uma atriz, meu filho Porque a GDSM vai ter que marcar Tipo, fazer alguma coisa aqui pra ficar viral Então Se você ver meu teatro falando que eu sou proctologista Você passa mal Eu acreditei Você falando aqui O povo perguntando, fazendo questionamento Eles perguntando De exame as coisas Mas assim, sabe esses homens que querem fazer gracinha? Sim Que acham mulher bonita E aí quer fazer gracinha? Aham Aí eles vêm com graça pra fazer Não sei o que E eu vou levando na onda Mas se você ver como que eu faço Eu levei um Seis batalhas Falando pra ele Seis batalhas Seis batalhas Da meia hora Meia hora Meia hora Meia hora falando isso pra ele Ele caiu Meia hora Tá? Eu caí em uma live só E ele E com 33 anos Tá? Casado Aí eu falei pra ele que eu era casado Fazia 13 anos Que eu tinha 5 filhos Que isso Ou no tiktok Ou fazer dueto Sei lá Ô Liso Conta pra ele Liso Oi Kátia Rapaz do céu Eu fiquei contente que seu amigo falou que eu tenho 18 anos Ganhei o dia hoje Sexta-feira uma menina do Muay Thai Me deu 17 anos Abracei ela Que isso Mas tem mesmo Eu não acredito que você tem tipo assim 33 Nunca na hora que você me falou Não, não Eu tenho 24 Eu tenho 24 Eu tinha Não sei Eu tinha entendido 33 Não sei se você fala Eu falei Eu falei Eu falei Mas eu tenho 24 Edinei Coutinho Obrigada por me seguir Mas você é muito nova Eu não acreditei não Fiquei bem em dúvida Eu tenho 24 24 é verdade Deixa eu prender meu cabelo Como está meu amigo? Cássia Sampaio Minha amiga E é venido Eu queria prender meu cabelo Mas meu engajamento vai cair Não vai não Faz assim Tira uma foto Põe o efeito chroma aqui Deixa sua foto reproduzida no fundo Vai lá e amarra e volta de novo Não gosto Não gosto não? Oi Bad Terminei o que é Léo? Boa noite Bad Dorme com Deus meu bem Ô Liso Obrigada tá A gente ganha o dia Quando a gente Pessoal dá menos idade Pra gente Terminou Léo Você não precisa mais Ficar com esse ciúminho seu Nem o Bad Love Tá com ciúme Você tá? Ó Até os nomes O pessoal dela é inglês Beijo logo Só o pessoal Tem nome inglês Aqui custa pra esse um Oi Jessica Amiga Tudo bem? Ó Você para com isso? Agora eu não sei Obrigada Léo Pessoal Vocês sumiram? Porque parece Aí tem gente comentando ainda Como é que eu vou saber? Tchau Ai que isso Tchau Tchau Personal Nath Tóxica Let's go guys Tapio do screen please Roserick Amargo Tóxica Entrou de novo Gostou da live Regalo Send me gift on the go Please Send me a lion Léo, o presente da minha meta é 3k, ó, ainda sobra um, manda aí My meta My goal É, my goal Thank you, thank you, thank you, Toxica Obrigado Leonardo, para com isso, Larga, você é ruim Você vai usar isso contra mim até quando agora? Você para com isso Você para com isso, tá? My goal É, it's best actor in the world Uma semana fazendo isso comigo? Não, só essa Mas ele me mandou o print Troço ruim Eu quero passar o Leonardo, claro Quando eu ficar Na Europa toda É claro que eu não vou passar ele da bonitesa, né? Mas de profissão, posso tentar Mas aí você precisa de uns anos de idade também, né? Por aqui Você quer rodar ou você quer manter aqui, não sei? Vamos fazer mais um Então vamos que vamos Vamos lá Let's go One more battle Let's go Now Not later Now Nossa, nossa Inglês tá bom, né? Nossa, Inglês We, English Us, English Acho que é Nossa É o We, não é não? O W e o E Our, Our English Acho que é É Ah, não sei Porque tem He, She It, They É, mas dependendo da Do jeito que junta, muda Ai mesmo, né? Mas aí eu já não sei também Tô falando de Porque igual We, America Nossa América It's great Nossa América É boa Eu vejo Fário político falando isso Quando eu acompanho algum jornal Pra entender o inglês Pôo lá de fora Faça o jornal direto Do pessoal de fora Olha lá Não fica a mesma coisa A testa de amolafacão Que isso? Você tá falando que você tem testa Eu não acho que você tem testa não Oi, Delzinho A orelha é pequenininha O nariz é bonitinho Mas a testa Bonita também Tá bem, Léo? Preciso pintar meu cabelo Pintar seu cabelo Retourar meus manches Sim Eu vou gravar tudo O que vai conversar E vou fazer um curso inglês Depois No YouTube Popó Popó Eu vou pôr teacher do lado E eu vou fazer um jogo de câmera E vou pôr umas edição E vou lançar o curso de inglês Do TikTok Ah, é Como é que Pega o começo da live Da nossa conversa Fala assim Cai no papo da falsa gringa É Vai que viralizo Pode fazer? Eu vou fazer Pode Pode Não ligo não Então tá Eu vou criar um conteúdo Eu nunca criei conteúdo Eu vi o pessoal criando esse tipo de conteúdo Eu falei assim Será que eu faço? Será que não? Aí eu deixei isso lá pra trás Mas você falou que não liga Eu vou tentar fazer É? Pra mim Não ligo não Beleza Acho que eu não fiz muita vergonha não Deu pra entender bem Não Que isso Demais Nós dois mantendo o inglês ali E não parando Dois minutos? Né A hora que eu vi A hora que eu vi Que não ia mais Eu não Eu ia mais um pouco Aí você Falou em português Eu falei Ah, vamos em português agora Eu amo Se eu pudesse falar Eu ia falar só em inglês Eu ia tirar o português Da minha cabeça Eu tenho um Um parente dos Estados Unidos Que tá vindo agora pra casa Semana Aí eles começam a conversar português E já emendo o inglês no meio Que eles esquecem Ah, é muito bonito É bom então É que você já tem um contato Eu não tenho contato não Minha avó Conversa E eu Por que você não gosta não? Lixo Se fosse eu ficava conversando O dia inteirinho Só Farrando inglês Eu não sou muito social Com a família Do lado da minha mãe não Ah, não é não? Isso Se eu ver um gringo Ou uma pessoa que fala inglês Eu até peço desculpa Mas eu Eu não sou muito do lado da minha mãe não Eu não sou que o ponto da minha mãe não Eu sou muitoушка Então eu o que eu tenho um contato Com a família Eu vou ajudar Eu tenho um nome Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube